Disfunção sexual, o que você precisa saber? Minha flor, você sabia que nós mulheres também temos disfunções sexuais? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar quais são e o que é uma disfunção sexual. Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo pra mim, aperta no sininho pra você receber notificações do YouTube que tem vídeos novos aí no canal pra você não perder nada, tá bom? E também vem para o meu canal do Telegram, tá vendo esse link aí? Clica nele pra você fazer parte aqui e ver o quanto de conteúdo exclusivo que eu coloco aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, meninas, não é fácil lidar com as disfunções porque nós precisamos primeiro identificá-las. Muitos relacionamentos terminam, acabam, vivem em conflitos, brigas por conta das disfunções sexuais. Os homens têm lá suas disfunções, mas eu vou falar das nossas. Primeiro, Vani, o que é uma disfunção sexual? Disfunção é quando você não tem uma função legal aí no sexo, ou seja, quando não tá funcionando, não é? Quando não tá funcionando a vontade, o desejo, o orgasmo, quando nada funciona. Então, tem uma disfunção sexual, vamos pensar então que seria uma patologia aí. Então, tem que ver o que tá acontecendo, o que tá promovendo essa disfunção pra gente melhorar, não é? Aí eu vou explicar pra vocês assim, olha, obrigatoriamente nós, seres humanos, nós temos uma resposta sexual, tá? Essa resposta sexual, ela é formada em quatro fases, são quatro etapas, tá? Então, elas consistem basicamente nessas etapas, que a primeira é o desejo, a segunda é excitação, terceira é o orgasmo e quarta é resolução. Então, nós vamos falar que a parte mais importante aqui é essas três primeiras, tá? E o que afeta a maioria das mulheres é uma disfunção sexual nessa primeira fase, que é a fase do desejo sexual. Aí nós vamos falar que a mulher, ela tem um problema nessa fase, onde ela não tem desejo, ou o desejo dela é baixo, que é o desejo hipoativo, que nós falamos, né? É um desejo baixo, então a mulher quase não tem tesão, quase não tem vontade, não quer transar, o parceiro chama, não quer, hoje ela tem uma dor de cabeça, amanhã ela tá menstruada, isso são as desculpas, né? Hoje você tá com a cólica, por quê? Porque o desejo sexual não está bom, não tem vontade, não tem tesão. E uma coisa vai puxando a outra e vai influenciando a outra, embora essas fases possam ser separadas, tá? E eu vou explicar. Então, você pode estar tendo uma disfunção aí nessa primeira fase. A segunda fase é a parte da excitação, é aquela mulher que tem uma disfunção nessa fase que não lubrifica, ela não consegue ficar excitada, ela tem, por exemplo, ela às vezes até sente o desejo, não é? Mas ela não consegue lubrificar, ela não consegue ficar excitada, ela não consegue ficar molhada, ela não sente nenhuma reação ali no seu corpo, então acaba que vai te prejudicar também, porque na hora da penetração pode ter aí um problema da vagina estar seca, né? E o atrito do pênis com essa vagina te machucar. Então, se há uma disfunção nessa segunda fase também é um problema. Aí vem a terceira fase que é o orgasmo. Tem muitas mulheres que não conseguem ter um orgasmo, embora ela tenha desejo, embora ela tenha excitação, porque ela lubrifica, ela fica com vontade, o corpo dela responde, mas ela não consegue ter um orgasmo. São as mulheres anorgásmicas que a gente fala, é aquela mulher que tem uma anorgasmia. Aquela mulher que quase não consegue ter orgasmo, ou aquela mulher que nunca sentiu um orgasmo. Ora, o que que tá acontecendo? Se tem desejo, se tem excitação e não consegue ter orgasmo, então tá acontecendo uma disfunção aí no seu organismo nessa fase aí do orgasmo, né? E aí tem uma outra disfunção que eu vou falar pra vocês, que é a disfunção dos transtornos de dor, né? A mulher sente dor na penetração, ela sente dor durante e tem aquela dor que ela não consegue deixar fazer uma penetração. É aquela mulher que quando o cara fala que quer transar, ela já dá uma fobia, ela tem uma certa aversão, ela contrai esses músculos circunvaginais que não consegue entrar, às vezes, nada. Essa mulher é uma mulher que tem vaginismo, tá? Essa mulher que contrai os músculos e não consegue entrar nada nessa vagina. Talvez tem mulher que é tão grave que não entra nenhum cotonete. Então aí é um transtorno da dor, você pode estar tendo uma disfunção aí que é o vaginismo. E a dispaureonia é aquela dor que você tem a penetração, mas você sente dor na hora da penetração. Então, minha amor, de qualquer maneira, não é o fim do mundo, tá? Se você identificou aí, ah, doutora Vânia, eu não sinto tesão, ou eu sinto tesão, mas eu não lubrifico, ou eu lubrifico e não tenho orgasmo, ah, eu sinto dor e tal. Então, meninas, não tá perdido, a gente tem como reverter esses quadros. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês fazerem é irem ao ginecologista, tá? Primeiro a fazer uma avaliação, conversar com ele, explicar o que tá acontecendo. Porque se for alguma coisa de fundo psicológico, eles vão encaminhar vocês para o psicólogo, para o sexólogo, tá? E isso a gente consegue reverter esse quadro. Agora, vocês só precisam identificar. Muitas vezes, essa falta de desejo aí é em função da mulher que tá tomando medicação, né? Aquela mulher que tem depressão, ela toma medicação. Aquela mulher que é hipertensa, aquela mulher que é diabética, que toma um ansiolítico, isso aí vai influenciar aí no seu desejo sexual. Na parte da lubrificação, os remédios também influenciam. A vagina fica seca, dependendo até do anticoncepcional. E também na questão da menopausa, que você pode estar na menopausa, a vagina tá seca, não tá lubrificando. Entendem que vocês precisam meio que fazer uma análise aí, falar, peraí, será que eu tô tomando... Ah, aquele remédio pode ser... Então, tentar encontrar a causa. Tem uma causa aí. E aí, buscar o profissional pra te ajudar, porque ninguém merece você viver uma vida aí com seu parceiro, um casamento bacana, um relacionamento bom, e você não sentir esse prazer aí, que é um direito de todo mundo, inclusive nosso. Tá certo, minha flor? Mas agora, pra vocês que estão aí com essa dificuldade das disfunções, do desejo, da excitação e do orgasmo, eu vou deixar uma técnica aqui milenar pra vocês, que vai ajudar vocês a melhorar, sanar esse problema aí que vocês estão tendo. Porque vocês vão começar a trabalhar esses músculos circunvaginais, e vai haver uma grande transformação aí na vida de vocês. Tá, meus amores? Então, eu vou deixar um link aqui, basta você clicar, pra você ir lá e assistir uma aula totalmente gratuita, diretamente comigo, que eu vou estar explicando direitinho pra vocês sobre tudo isso. Tá bom, minhas queridas? Então, tá aqui o link, basta você clicar e ter acesso a esse material. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho